DJ Chagas, filho, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva, meu amor, me leva Me leva, me leva com você, meu bem Imploro pra você me levar Pelo amor de Deus, não me deixe aqui A saudade e a paixão vai ferir meu coração Não vou resistir Me leva, meu amor, me leva Aonde você vai, quero ir também Me leva, meu amor, me leva Me leva, me leva com você, meu bem Me leva junto de você Quero ir também Não me deixe ficar Ficando, vou chorar demais Meu bem, olhos para trás Venha me buscar Me leva, meu amor Me leva, meu amor Aonde você vai, quero ir também Me leva, meu amor Me leva, me leva Me leva, me leva Com você, meu bem Me leva, meu amor Me leva, onde você vai Quero ir também Me leva, meu amor Me leva, meu amor Me leva, meu amor Me leva, me leva Com você, meu bem Me leva, meu amor 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 Aí eu bebo Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala me assolta, pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre eu fico e ela sai Fico doido de saudade, aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho, aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho Ei, Júnior Mota gravando tudo com o Sandro e o Ronaldo pra paredão, galera Tá com nós que é desse jeito Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo O homem quando leva o fora da mulher Fica desnoteado, morreu o que ele quer A mulher que eu amo, hoje me deu um fora Eu decidi morrer, mas não vai ser agora Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno, cerveja com café Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus me livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno, cerveja com café E agora eu vou beber veneno, cerveja com café который eu bebo a noite, café de manhã cedo Centro e Ronaldo Os gols de Xote A mulherada quer viver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma com feijão com arroz em casa No meio delas eu me sinto um garanhão Casando esse gavião vai levar junto na asa Caso não meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarrar eu juro que não aguento Cê falou em casamento eu vaso na branqueara Gostou demais de ser livre e desimpedido Gostou das loiras e das morenas Se elas me verem com um ar só abraçado Fica me olhando de lado É aí que eu tenho pena São delas todas e elas também são minhas Todas são minhas rainhas No laço eu não vou cair Então não caso meu amor por causa disso Se falou em compromisso Caso não meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarrar eu juro que não aguento Cê falou em casamento eu vaso na branqueara Caso não meu amor, caso não Caso não meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarrar eu juro que não aguento Cê falou em casamento eu vaso na branqueara Cê falou em casamento eu vaso na branqueara Vamos embora Vamos aqui está claro meu véi A mulher foi tomar banho no rio Mas ela não sabia nadar A mulher foi tomar banho no rio Mas ela não sabia nadar Cuidado que ali é fundo Mulher você pode se afogar Cuidado com a correnteza Mulher que ela pode te levar Só na beiradinha Só na beiradinha Ela correu para a lagoa Vou tomar banho de canoa Ela correu para a lagoa Vou tomar banho de canoa Cuidado com o jacaré Mulher que ele pode te pegar Cuidado que ele te come Mulher ninguém pode te salvar Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Fica só na beiradinha Só na revelinha Só na bonequinha Só na boicinha Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Beiradinha Gosta aí Vai dar uma especial aí Ó Pra meu grande amigo Manoel Costa Grande forroceira Eita nóis Sandro e Ronaldo Os bons de shot Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fogo nele dinheiro Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fogo nele dinheiro Dinheiro é muito bom Mulher é bom demais O homem sem dinheiro Pode crer Não tem cartaz Pode ser valente Se é do jeito que quiser Não vive nesse mundo Sem dinheiro Sem mulher Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fogo nele dinheiro Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fogo nele dinheiro Se eu chego no salão Procuro me ajeitar Arrasto uma morena Pra gente sapatear Dou uma o chunela Do jeitinho que ela quer Não vivo nesse mundo Sem dinheiro Sem mulher Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fogo nele dinheiro Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fogo nele dinheiro Se eu chego no salão Procuro me ajeitar Arrasto uma loirinha Pra gente sapatear Dou uma o chunela Do jeitinho que ela quer Não vivo nesse mundo Sem dinheiro Sem mulher Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fogo nele dinheiro Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fogo nele dinheiro Centro e Ronaldo Os bons de Xote Deixe as águas rolar Deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa uma vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo o que é eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar Deixa a poeira baixar Deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa uma vitória Deixe as águas rolar Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo o que é eu Achei a felicidade Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar Deixa a poeira baixar Deixa a poeira baixar Deixa a poeira baixar E aí? E aí? Vambora! Vambora! Gente com ela no meu foco Você vai brincar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se acabar Vambora 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 Se acaba, neném Só no ralo e rola E no ei, ei, ei Não deixa minha marca No seu coração E quando levar Vambora Vai me procurar Vambora 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 Procurar O capricha-neco Diga o que sente Essa noite vai Vem cair novamente A nossa ringada do Brasil Estou, estou, estou Bora, bora, bora se frazar Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Se acabar o eném Só no ralo e rola E no ei, ei, ei Não deixa me amargar No seu coração E quando lembrar Vai me procurar O capricha-neco Diga o que sente Essa noite vai Vem cair novamente Centro e Ronaldo Os bons de Xote Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Nosso amor é proibido Não podemos continuar Tenho a linda filhinha e minha esposa pra cuidar Nosso amor é proibido Nosso amor é proibido Nosso amor é proibido Não podemos continuar Tenho a linda filhinha e minha esposa pra cuidar Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Oh mulher coisa tão boa Que faz muito bem pra gente Por mulher eu choro Por mulher eu choro à toa Choro estranho estar doente Por mulher a vida é bela Mulher domina meu coração Dou minha vida por elas Deus do céu que beijurão Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De mais chão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De mais chão pra cima dela Mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Eu cheguei na minha casa, minha mulher não estava Veja só que confusão Meu retrato rabiscado e achei pra todo lado o pedaço do violão O que tinha sem rasgar, um carne para pagar, já venci da prestação Eu senti uma caatinga, era meu litrão de pinga Que ela esvagaçou no chão Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Foi correndo lá primeiro, se ainda estava o dinheiro lá debaixo do colchão Só encontrei esse bilhete, seu filhão tá do cacete, você tá na minha mão Vou na vara da família, para mim e minha filha você tem que dar pensão Agora seu bola murcha, tudo que eu levei de murcha eu vou cobrar com correção Toda noite eu dava uma, toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela, mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma, toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela, mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Ou Lava Pela Janela Centro e Ronaldo Os bons de Xote Não me chamam de titio, me tratam só de senhor Aceito como elogio, faz bem pro meu interior Sei que estou ficando velho, porém com muito vigor Pareço um menino moço quando é pra fazer amor Pareço um menino moço quando é pra fazer amor Ah, estou inteirinho Venho por fora, mas por dentro eu tô novinho Fogão de lenha, dá impressão de apagado É só mexer no tição, sai fogo pra todo lado É só mexer no tição, sai fogo pra todo lado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado A mulher é coisa boa, não existe discussão Mas depois que a gente casa, ela vira um freio de mão E o homem fica preso, está de papel passado Começou pasto de casa, fez do cavalo piado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Casado, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Eu tava em minha casa Tentei ir pra outro lado, mas ela desconfiou Não podia fazer nada, o esquema me ligou O esquema me ligou, o esquema me ligou Não podia fazer nada, o esquema me ligou O esquema me ligou, o esquema me ligou A mulher tava do lado e o esquema me ligou Chamada Cobrara Alô? Oi amor, eu tô com saudade E aí meu amigo, beleza? Você tá onde? Tô aqui em casa O chão mulher tá aí do lado? É sim Ah é? Você é muito grande até a noite, você foi maravilhoso Pois é, pai, você sumiu, o que aconteceu? Dá pra gente sair hoje de novo? Olha, não sei, tô meio enrolado, acho muito chato As coisas lascam, a gente vai embora logo Mas eu posso ajudar, que hora você quer ir lá? Oito horas, você pega no mesmo lugar, tá? Certo, toma em lá, me falou, um abraço O esquema me ligou O esquema me ligou A mulher tava do lado e o esquema me ligou O esquema me ligou, o esquema me ligou A mulher tava do lado e o esquema me ligou Eu tava em minha casa onde esgrama do doutor Quando eu olhei na tela o meu coração girou A mulher tava do lado e não sabia o que fazer Ela me disse atende, eu tive que atender Tentei ir pra outro lado, mas ela desconfiou Não podia fazer nada, o esquema me ligou Maravilhoso Pois é, rapaz, você é um cara gente boa Dá pra ver se saiu de novo? Inclusive tá pensando em você, pra gente ver aquele negócio lá Que naquele dia foi bom e tem que ser hoje, senão a gente perde tudo Que hora você quer ir lá? Oito horas, você me pega no mesmo lugar, tá? Então tá certo, tome nada, valeu, um abraço Um beijo O esquema me ligou, o esquema me ligou A mulher tava do lado O esquema me ligou O esquema me ligou A mulher tava do lado, aquela doida me ligou Centro e Ronaldo, os pôs de Xote Rebojo de água suja, lugar de peixe juntar Eu amo a sol de gaia pra pegar o mar no ar Meu ancho fica na beira, de cá escuto batendo Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer O Rio bom é o que a gente não sabe o peixe que tem Botais queimando a longe só pra ver o que que vem Pescaria, paciência, não pegar é natural Belisco, mas não fisgou, é o pescador que pesca mal Fiz um anjo ver achar um trançado de mara boa Tenho sem pressa trabalhando somente nas horas à toa Fez uma pinguela grande, fui por cima da tabua Te amei de não dar dez metros da minha porta na lagoa Muita gente não entende esse meu viver isolado Quando falo da risada de ouvir meu palavreado Mas isso não me incomoda, tô mais do que acostumado Ser chamado de caipira é não estudar E ser diplomado Centro e Ronaldo Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher A mulher enfrenta o freio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol A mulher tá na política, rodeia e futebol A mulher já está mandando e não é mentira minha Não adianta ser machão, igual um galo de rinha A mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha O homem ficou pra trás, já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher, dia e noite na cachaça O homem dormiu no ponto, a mulherada tá na praça Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Todo de saudade, liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer Essa vida não é vida, viver longe de você Solidão machuca, fé, o peito é um perigo Ficar sem seu amor, eu já sei que não consigo Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Música Hoje eu vou beber cachaça até fazer careta Quero ver sair fumaça Porque eu ganhei na roleta Vou dar a volta na praça De bermuda e camiseta Quero uma menina massa Pago bem e dou gorjeta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma preta Galera, essa é pra levantar a poeira do chão É Sandra e Ronaldo Cantando mandão no forrozão Não faço questão de cor Glória, amor, é inalpreta Todas têm o seu valor Não exijo etiqueta Sem mulher me der amor Eu durmo até nessa jeita Sem mulher sou um terror Brigo bem e sou marreta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Centro e Ronaldo Os bons de xote Eu vou procurar por morto e voar igual borboleta Eu sou um cabra matuto Criador na picareta Quem trabalha corre o fruto Quero uma mina porreta Hoje eu quero uma mulher Nem que seja de moleta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Amor Música 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 Tchau.